Eu não olho mais nos lados Eu já não sei qual é a direção O som que ecoa dos meus passos Me torna diferente dessa multidão E eu vou viver Com a mesma intensidade Como eu sei no ser Eu não olho mais pros lados Eu já não carrego mais munição O som que ecoa dos meus passos Me torna diferente dessa multidão Eu vou viver Com a mesma intensidade Como eu sei Você é pra relembrar Que eu só vivi Coisas verdadeiras pra te provar Que os meus sonhos são Pra vida inteira E sim, eu vou viver Com a mesma intensidade Como sem você Vou viver Com a mesma intensidade Com o sem você Lembra, relembra Que eu só vivi Coisas verdadeiras Pra te provar Que os meus sonhos são Pra vida inteira Aaaaaaah Aaaaaah 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 Tchau!